E aí, pessoal, aqui quem fala é o OK666 e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui em Zone 4 de Spiritual Fighters, que ele é um jogo de luta 3D, não copiou nada a Get nisso, mas ele é estilo big'n'up mesmo, ele tem os servidores das zonas, que você simplesmente entra para fazer as missões, coisas do tipo, ou seja, ele não vai lagar nas batalhas, não muito, né? Ele também tem a secundária, que é a China, que seria, como os americanos dizem, Grand China, e temos aqui os servers exclusivos, os canais de PvP, eles se conectam só por esses, ou seja, se for lagar, vai lagar aqui, não vai lagar aqui, então não vai influenciar em porra nenhuma na gameplay, o server está cheio ou não. E bom, vamos entrar aqui numa batalha, por causa que eu tenho missões para fazer em PvP, acho que é assim, você chega já ruxando. Ele é meio baseado em Get, mas de uma forma um pouco diferente. Aqui é o estilo de luta que você pensa, eu peguei até que andou, muito, mas botou muito uma coisa que eu não gostei desse jogo, é porque ele não tem o que colocar no controle, apesar de ter botão inscrito, eu não vou tentar suportar tudo que o jogo oferece. Então tá aqui, vou, fica uma ruhsal aqui, igual a XP. Um monte de heredas, deixa eu passar a mão da boa dona na cara, eu fico por esse ano. Envolvador, viado. é 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 eu peguei taekwondo então eu preciso encher um MP nossa ele deu um Ramping câmera me errar na cara né é legal isso é uma habilidade que eu encho meu MP nossa não é capaz da roubada é que nós vamos ver se eu sou uma vertical vítima se o nosso é é é é é é é é é tá aqui eu posso encher meu HP é 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 eu e ele é que não joga os jogos de luta no nome, ele joga os jogos de base que da queira não é fácil esse cara fazer comercial não é Nossa, cara, eu estou com um golpe para nascer rápido, dessa forma mesmo, eu vou morrer rápido também. Para enterrar os inimigos, eu tenho que ter um inimigo marotamente. Ai, meu Deus. Esse lugar fica muito dificultado. Bom, já está acabando o tempo. Eu estou desenhando então. Já vou ter o que der. Eu também tenho que fazer golpes em conjunto com os inimigos, que é legal. Errou! 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 Ele é na cara. Errou! 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 E bom, aqui a gente ganha itens igual no Geth, quando a gente termina uma luta, a gente ganha uma quantidade de itens, infelizmente é uma quantidade muito menor. Temos também achievements, que a gente ganha, esse jogo sim dá achievements. Bom, o ponto corte dele é mais a luta em que ele tem, então, vamos entrar aqui, só pra ver aqui. Aqui também temos as lojas, os próprios players colocam pra vender seus itens e eles são muito careiros, como vocês podem ver, isso que até me lembra a RPG que eu jogava antigamente, né? Saudades, Ragnarok, cara mais careiro que tudo. E bom, temos aqui também pessoas que estão vendendo habilidades, essas habilidades aqui. Caraca, que habilidade tem isso? Direct X, eu falasse que eu uso essas habilidades. Nossa! Basicamente uma habilidade zumbi isso daqui, muito louco. Bom, tem vários itens, tem várias classes aqui. Eu tô com o Ray, essa classe aqui é a classe Ray. Eu tô jogando com... Ó, fica aqui uma missão, deixa eu ver lá, entregar a missão. Que aí eu também ganho dinheiro e ganho alguns itens de vez em quando. Então, vamos ver aqui. Quest. Tá, agora eu tenho cinco tickets. Agora eu posso fazer... Entrar nesses mundos aqui, ó. Que é o modo Hunting, que é o caçador. Bom, vamos ver aqui se eu posso entrar aqui nesse mundo. Parece que normalmente é muito demorado. Comprei duas roupas aqui, que são pra minha classe, o Ray. Aquelas são de nível 20. Eu ganhei isso daqui numa missão, que também é pro Ray. Só que... É um item muito feio, eu não quero usar ele. Vamos aqui... Silver points. Itens. Se você juntar todas as letras aqui, acho que alguma coisa acontece. Itens de cash. Você ganha item de cash aqui. Só que os itens de cash são temporários. Se você quiser manter ele, você vai ter que pagar mesmo o dinheiro real. Uma coisa que eu não gostei tanto, que ele... Me contaram que ele era pre-to-player, mas ele tá mais pra P2Win mesmo. Nesse sentido. Esse cara aqui tem quests também pra ganhar itens. Como esse daqui. Que é... Uma ficareta que vai gerar itens pra gente, aleatório. Eu quero vender isso aqui. Ai, não dá muito dinheiro não. Tá meio caro isso aqui. Eu vou vender esse cabelinho aqui. Ok. Bom, esses itens aqui, você vai conseguir eles nas missões e também comprando de outros jogadores. Aqui também temos estilos de luta, que você também pode comprar. Você também pode mesclar esses estilos de luta. Eu não sei quantas habilidades que você pode mesclar. Por exemplo, você pode colocar o estilo normal que você quer. Por exemplo, o rushing. Ou o street. Misturar com... Com o estilo de gangue. Ou estilo de... Estilos básicos mesmo. Que você pode sair por aí lutando. Inventor. Nossa, 30 mil. Que muito cara. Eu vou comprar esse aqui na Lascana. Bom, eu vou entrar aqui. No... Uma hunting. Mas eu não vou levar ela até o final. Por causa que ela demora muito tempo pra acabar. Então, eu vou entrar aqui. São 8 horas de meia hora. Como vocês podem ver. Só eu sei que é claro. Nossa, o cara é um malacupado da vida, né? O cara não pode usar o S pra agarrar o inimigo. Opa, a dropou a poção. Boa. A minha poção tava acabando. Por causa que eu tinha tentado um bosta. E eu gasto em maioria das poções. Nesse cara. Você não pode usar os especial neles. Você não consegue tanto usar especial nesses caras. Que... Basicamente, eles... Vão estar respawnando toda hora mesmo. Então, só vai gastar em pé à toa nesses caras. Não vai consumando. Esses caras ficam numa farm de poção, hein? Tô adorando. Eles também dão XP, que é bom pra caramba. Espero que você simplesmente se marque na vida inteira e diga que você vai upar um pouquinho, vai demorar muito para upar. Espero que você dê uma experiência para cada um que você mata. Decomendo você soltar um estudo antes de vir para cá. Decomendo que você escolha estilos de luta que fosse mais agradável, por exemplo, capoeira vai usar mais as pernas, taekwondo vai ser bem equilibrado, usando braços, pernas e um pouquinho de estudo de luta. Além de atacar em cima e embaixo rapidamente. Nossa, esse cara aqui está detonando. Então tá, vai os dois. Vai os dois, vai os dois. Nossa, foi ele. Nossa, esse cara aqui está muito forte. Caraca, meu. Vamos lá, cara. Ele morre. Bom, esses caras aqui estão muito fortes ainda para mim. Bom, é mais ou menos assim lutando com eles. Vocês vão ganhar itens. De vez em quando vai dropar uma caixa que vai vir acessórios ou roupas para você personalizar seu char. Tem como se também comprar itens de cash para você camuflar, por exemplo, você pegou um item que ele é bom, mas ele é feio. Você pode colocar por cima do outro. Você pode colocar por cima do outro. Que legal também. Ah, não sei o que te dá. Nível 15 cabe no meu personagem. Só que eu vou ocupar até o nível 20. E bom pessoal, tem os itens que você pode usar para se defender como esses daqui. São os itens que você consegue normalmente. Tem os de cash. Você pode ir no seu personagem. Aqui nas infos. E temos os itens que você está usando. E aqui também temos habilidades que você vai liberando quando você vai completando as emissões. Que elas vão te dar um bônus aleatório. Os itens que você... Como se fosse as categorias que você pode colocar. Vamos ver esse daqui. Esse daqui é legal. Esse daqui eu posso colocar mais vida. Quando eu estiver no modo zumbi. Controle zumbis. Que é bom até. Eu vou usar ele por enquanto. Esse daqui são as tabelas aqui. Por exemplo, a quantidade de experiência que eu tenho. Quantidade de rankings que eu fiz. Record e todo tipo. Número de inimigos que eu derrotei. Número de PVA que eu fiz. MVP, quer dizer. Temos o time. O double. Acho que é a quantidade de golpes duplos que eu fiz. Fiz três. É bem pouco até. Temos aqui tipo várias classificações que temos. Temos os caras aqui que estão em um ramp bem alto até. É. E bom pessoal. É mais isso o jogo. Ele é. Ele é um jogo de MMORPG de luta. Aqui também temos estilos e skills que a gente pode colocar. Os combos que a gente vai colocando no personagem. Vai ficar mais forte. É. 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 A parte dele. Ele é um jogo até fluido de luta. O ponto fraco dele. Principal. É que ele tá mais pra P2M mesmo. A maioria dos itens dele na loja são de cash. Então tem dois ou três itens de cada um de roupa. Pra você comprar por dinheiro que você consegue no jogo mesmo. O cash realmente é uma quantidade absurda que você precisa pra você jogar isso aqui por um tempo. Outro. Outra parte que eu não gostei tanto. É que não tem como você mudar os controles. Não tem como você personalizar o controle pra deixar do jeito que você quer. Ou colocar no próprio joystick. O jogo que eu acho meio ridículo isso. Mas no geral ele é um jogo interessante pra você jogar. Ele tem muitos sistemas legais. Tem até como você montar sua lojinha. Tem também como você criar o seu personagem do tipo. O que você quiser. Conseguir né. Claro. As roupas que personalizam nele. Esse cara aqui ó. Da hora o personagem dele. E também tem muita quest. Muita coisa bacana. E muitos jogadores ativos. Que é legal também. Jogar em cooperativo. É bem divertido. Só que as missões demoram muito tempo pra acabar. E realmente toma muito tempo esse jogo. E é mais aquele jogo que você pensa que metade dos cara que tão jogando mesmo. E na verdade o pessoal tá mais bot aqui dentro. Deixa online só pra ficar ganhando item. Tempo de evento. Que é esse daqui. Todo dia você pode pegar esse item de evento. Dependendo do tempo que você fique conectado no jogo. Você vai ganhar mais itens. O sistema de recompensa por login. Bugou. Não sei como que tá funcionando mais. É isso. Esses daqui são a quantidade de dinheiro que você recebe a cada level lupado. Além do dinheiro que você vai poder farmar. E lutando. Ou usando essas brincadeiras do capiroto aqui. Eu tinha pegado uma dupla. Consegui muito dinheiro. Por isso que eu consegui essas roupas legais aqui. Cada uma delas foi quase 100k. Mas ok né. É um investimento. Basicamente. Quando eu chegar no nível 20. Eu já vou estar muito poderoso. Por causa que eu vou ter roupas que vão combinar com o meu personagem. E vão ser roupas que eu vou poder realmente lutar bastante contra os inimigos. Sem que elas fiquem obsoletas. À medida que eu for upando. Por causa que também tem como você upar as roupas que você tá usando no seu personagem. Que é bem bacana também. Além disso tem como você misturar. E até mesmo ter as VRs. Que nem esses caras aqui tem. Tá vendo? Esse cara que tem uma espécie de espada. Esse cara aqui tem uma foice. Tem uma espada também. Olha lá. Tem uns caras aqui que tem armas. Tem outros que não tem. Nossa. Será que tá parecendo a Samus do Metroid misturado com o sinal Robocop. Mas ok né. Então é isso. Quem gostou do vídeo dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal quem já não for inscrito. Se vocês quiserem participar aqui comigo jogando. Ou sugerirem que eu faça as missões. Se vocês querem ver as missões do jogo também. Coloquem aí nos comentários. E é isso. Oaken falou. Oaken vazou. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.